Fala pessoal, sejam bem-vindos, começando mais um vídeo com muitas informações importantes. Mas antes, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Giro na tela e notícias a seguir. Primeira notícia já na tela. PGR pede arquivamento de inquérito contra deputado. Investigações apuram se André Fernandes incitou atos radicais do 8 de janeiro. A Procuradoria-Geral da República, contrariando a Polícia Federal, pediu nesta segunda-feira o arquivamento do inquérito que investiga se houve incitação do deputado federal André Fernandes aos atos radicais de 8 de janeiro. Para a PF, o parlamentar cometeu o crime. No entendimento da PGR, replicar um conteúdo já conhecido por milhares torna impossível conhecer o nível de influência da postura do investigado. E tal afirmação seria uma suposição indemonstrável, já que não seria possível comprovar a relação de causalidade entre as postagens do parlamentar e os atos praticados. Já outra matéria na tela. Bomba! Vitor Brau deixa comando de Pingo Noziz e é afastado pela Jovem Pan. É isso mesmo. Vitor Brau não é mais apresentador de Os Pingo Noziz. Depois de quatro anos como âncora do programa de maior ibope e repercussão da Jovem Pan, o jornalista foi afastado de todas as suas funções nesta segunda-feira dia 10 e avisado pelos executivos do canal de notícias que não voltará mais ao comando do programa de análise política. Além do carro-chefe de rede, ele também era rosto do telejornal Fast News, exibido na faixa das 22 horas de segunda-feira a sexta-feira. Nos bastidores, o comentário é de que seu contrato será rescindido em agosto, após o término de sua suspensão. O afastamento de Vitor Brau causou surpresa nos bastidores da Jovem Pan. Na emissora desde agosto de 2017, o jornalista é visto por seus colegas como um profissional competente e versátil, jamais tendo se envolvido em briga com seus colegas de trabalho. Ele comandava o principal programa do braço noticioso do conglomerado midiático da família Amaral desde 2020. Apesar de ser o principal rosto do formato, não atuava como comentarista e sua função na atração era apenas introduzir os temas que seriam debatidos por nomes como Augusto Nunes e Tiago Pavinato. Outra matéria já na tela. Rogério Marinho dá puxão de orelhas em Flávio Dino. Está usando a máquina estatal para perseguir parlamentar. É isso mesmo. O senador Rogério Marinho decidiu rebater as declarações do ministro da Justiça Flávio Dino, após o mesmo sugerir uma investigação da Polícia Federal contra o deputado federal Eduardo Bolsonaro. O motivo da discussão foi uma declaração feita por Eduardo Bolsonaro, a qual ele comparou professores militantes a traficantes que levam drogas para seus filhos. Rogério Marinho, em sua resposta, lamentou o uso do órgão estatal, no caso o Ministério da Justiça, para cercear a livre manifestação de um parlamentar no exercício de suas prerrogativas. Ele ressaltou a importância do princípio da inviolabilidade do mandato, que não deve ser relativizado, assim como a democracia não deve ser relativizada, comparando essa atitude com o que chamou de relativação por parte do presidente Lula. O senador defendeu que a doutrinação nas escolas é uma prática prejudicial e fora do escopo das atividades pedagógicas, e que denunciar essa prática é legítimo, e demonstrou sua preocupação com o direcionamento ideológico nas escolas, afirmando que tal postura prejudica a pluralidade de ideias e a formação crítica dos estudantes. O comunismo já matou mais de 100 milhões de pessoas, e Flávio Dina, em vídeo chocante, afirma ser comunista graças a Deus, e jornalistas e comentaristas rebatem. Assista! Renador, mas o senhor é comunista? O senhor é claro comunista, e o que é ser um comunista no ano da graça de 2019? Eu sou comunista graças a Deus, acho que essa já é uma resposta para ti. Comunista de iPhone, hein? Hã? É um comunista de iPhone. Mas, claro, a tecnologia é essencial, nós queremos que todos tenham tecnologia, essa é a diferença. Então, o papel do Estado nesse comunismo? Regulação, regulação, justiça social, as empresas privadas... O comunismo é a favor da empresa privada? Só para entender. Não, a gente convive com o mercado, o Xi Jinping, que é o presidente, o primeiro-ministro da China, ele tem um texto que diz assim, o mercado é uma instituição da sociedade, não é uma instituição do capitalismo. Então, é claro que você convive Estado, empresas privadas, outras instituições do mundo. O judiciário é independente no comunismo? Deve ser independente. Aliás, não tem sido... Porque no China, a China não tem sido independente. Ele não tem sido independente aqui no Brasil. É que ele não tem sido independente. Mas, o governador... Agora, na China, eu não sei. Eu realmente não conheço. O senhor fez referência à China. O modelo de desenvolvimento chinês é a grande referência para o senhor? Não, para mim não há modelos. Eu acho que há coisas positivas, por exemplo, do liberalismo político. É uma conquista civilizacional. Eu estou hoje defendendo princípios como a independência do judiciário, de verdade, não é independência fake. A não partidarização do judiciário, como aconteceu no Brasil. Mas isso não existe nos países comunistas nenhum. O nome comunismo, socialismo, são nomes bonitos. Governador, parênteses, comunismo, comunismo... É mais bonito do que capitalismo. É assim, comunismo... Capitalismo é a ditadura do capital. Socialismo é o social. Comunismo é comunhão, não é mais bonito do que capitalismo. Não se conhece regime comunista no mundo, na história do mundo, que não seja ditadura. Não é certo, Lira, que você dizia assim, é sempre ditadura. Não se conhece, não existe. Não pode ter sido, e tem o conceito de ditadura. Nós tivemos vários países capitalistas, inclusive o Brasil, que viveram ditaduras. Sim, mas não todos. Então, vários, terrenas de países em vários momentos. Historicamente, condição sine qua non, a história demonstra isso, para todo o regime comunista equivaleu a uma ditadura. Você não encontra a exceção. Ditadura brava, né? Não é ditadura laica. Eu sou tão insubstituível. Meu ponto é assim, justiça social e comunismo são coisas completamente diferentes até onde está comprovado aí na literatura, na academia. Outra matéria na tela. Jornalista diz ter recebido proposta indecente para ter suas redes sociais reativadas. É isso mesmo. Assista o vídeo. Paulo Figueiredo revela a proposta que Xandão fez a ele e ao Constantino. Eu vou dar o meu exemplo. Fizeram tudo o que fizeram comigo. Outro dia veio um interlocutor. Constantino sabe dessa história porque propuseram a ele também. E ele pode confirmar se eu estou mentindo ou se é a mesma história. Vem um interlocutor com nós dois, uma pessoa conhecida, amiga, falou assim, olha, eu tenho um contato com um cara do STF e tal, que falou que se vocês se desculparem, desbloqueiam as redes sociais de vocês, aí dão... Mas não pode ficar mais falando mal do STF, que é o Xerxes exigindo que você beija a mão dele. Eu virei e falei, olha, você está brincando comigo? Tem a menor chance de eu pedir desculpa por nada. Não vou pedir desculpa por nada. Me desculpar. Eu não falei nada que eu achasse que fosse mentiroso. Tudo que eu disse, eu reescutei, li a ação do Ministério Público contra a Jovem Pan, na qual eu sou citado 40 vezes. Eu sou o comentarista mais citado, acho que o Constantino foi tipo 18, o Gusto Nunes foi 19, a Ana Paula 20 e eu fui 40. Eu li os comentários e falei, não, é isso mesmo. É isso mesmo, eu falei, fui preciso nas minhas palavras, que bom, fiz o que eu falei. Não vou ceder. Não vou ceder, não vou ceder, eu vou continuar. Vou sofrer as consequências. Tudo bem. Eu nasci nu, pô. Meus tesouros não são nesse mundo. Óbvio, ter conforto, é bom poder ter estrutura para fazer melhor as coisas, mas vou fazer o que tiver que ser feito. Veja o vídeo em que Barroso afirma que o Poder Judiciário passou a ser poder político. O Poder Judiciário no Brasil, após a Constituição de 1988, viveu e vive ainda um vertiginoso processo de ascensão institucional. O Judiciário deixou de ser, já de algum tempo, um departamento técnico especializado e passou a ser um poder político na vida brasileira. Eu acho que essa é a primeira observação importante. Houve uma mudança na natureza do papel, na visibilidade e nas expectativas que existem em relação ao Poder Judiciário. Bom, quer receber mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Fico por aqui, um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.